Fala aí galera, beleza? Vamos aqui com mais uma partidinha de Warface Vamos jogar aqui o mapa Grande Bazar Matinja of Mad O primeiro mapa que eu joguei quando comecei a jogar Warface foi esse daqui Foi onde comecei a aprender a atirar nesse jogo O que ao contrário de muitos pensam FPS muda Muito de jogo pra jogo Como você mira Tem que segurar recuo Vamos ver como que vamos sair nessa partida aqui Demorando que tem muita gente entrando na sala ainda Vai, vamos lá Nossa, parece que tá travando Sai, parceiro, joga granada, expensa em todo mundo Pressão mesmo, já tomou Já veio e já recebeu logo na boca Pressão minha mesmo, não tá travando mesmo Warface, vocês podem estar notando uma coisa Que Warface tem mapa que tá travando demais O pessoal tá falando que é lag do jogo O jogo tá... Não, Warface tem um monte de defeito Mas em especial Às vezes tem mapa que são mapa mesmo Tá bugado Tá travando tudo Vem, vem Foi O cara me matou Viadinho O mapa aqui não tem muita opção não Às vezes tem uns molequinhos pai aí que fica campeirando de sniper Tô um monte de puta Tô um monte de moto Essa porra de cidade Puta que pariu Nossa, safado Deixou só no traço Do vídeo também Opa Ah Era pra ter levado você Ainda bem que você morreu Estados Unidos deve ser bom pra gravar vídeo Brasileiro acostumado a fazer mó show pra tudo Tudo não consegue falar calmo Tudo é grito Droga Achei que ia levar o outro Torcer né galera Pra Agora em agosto Eles atualizarem o jogo E Acontecer o que eles estão prometendo Os comentários aí Estão falando que vai ser Vamos mudar muito o jogo Vamos esperar Toma aí rapaz Deixa um coletinho aqui Acho que tô desanimado pra cara Pra ficar convencendo o vídeo Ainda mais que quando eu converso Não consigo mirar direito Da puta Tá na costa Safada Sempre aqui Do outro lado Da direita É A respalda Eles Então Tempo que eu jogo Warface Agora que fui ver Que essa bandeira É da turquia Morre 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 Não sei se o cara está ali ou está ali em cima. Upa, cara! Calma aí, fio. Pula não que você cai. Fiquei meio aqui. Calma aí, fio. Nossa, não tem coisa mais chata que é por eleição. Pelo amor de Deus. Que idiota, velho. Os caras fazem eleição aqui, fica com um carro de sonho. Ao invés de colocar um banner, sei lá, com o nome de todos os candidatos. Sem essa frescura de ficar jogando polícia, fica com um carro de sonho. Um inferno. Não vai morrer não, fio. Está difícil. Calma aí. Vamos por aqui, vamos ver se nós achamos alguém aqui. Quem vê é assim, parece que nunca fui para esse lado. Lançando granada! Nossa, fio, você jogou a granada certinho, viu? Lançando granada! Lançando granada! Cabeça doendo e o jogo travando. Vai todo mundo resolver jogar granada. Vai todo mundo resolver jogar granada. Nossa, que lixo! Vai virar árvore aqui. Estão um saco para jogar. Meu Deus do céu. Lançando granada! Granada! Cabeça doendo e o jogo travando. Um com uma merda com a outra. Saco, velho. Não é motivo. Vamos matar. Opa! Leidando em alguém. Lançando granada! De novo. Não é mesmo. Foi. Nossa senhora. Quase rancou toda a minha vida, porra. Espera aí. Será que tem alguém aqui? Tem mesmo, rapaz. Vai pelo lixo. Toma aí. Chega em vergonha o peão. Passa aqui. Morre, lazarento. Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Lançando granada! Todo mundo lançando granada. Eita não que fica mais fácil acertar sua cabeça. Espera aí. Tomei. 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 Loucão, velho. Mapa desse tamanho e o cara jogando Shaytech. E vou licentar-lhe as periquitas Será? Achei que tinha alguém atrás do Pilar Aquele buraquinho ali é onde os caras Saco, não peguei Agora achei que ia matar ele Tá embaçado, mato um, outro, três Tenho que arrumar uma espuminha pra colocar no microfone Pra ver se o som sai melhor, cara Porque talvez se eu colocar uma espuma aqui Não consiga diminuir o eco Pelo menos do que passa na rua Achei que tinha alguém aqui Melhor eu entendo pessoas que gostam de morar no site, cara Como que é Sou novo ainda, não tem cabeça não, cara Não aguento barulho Nossa Odeio barulho e falação Não, observem só a musiquinha tocando Isso é coisa de ser humano ouvir Vá pro inferno Cadê o cara? Nossa, que lixo Aprendi a jogar, meu filho Sai do campo Ah Se precisa, também precisa Não vou ajudar não Se é mapa grande Até ajuda ainda a reparar colete Mas com um mapa pequeno Não perco tempo, não Um copzinho, sobrevivência e outros 500 Mas aqui não Aqui é meio que cada um por si Deixa eu ver se tá ganhando Acabou a partida, galera Ah, 25 barra 15, tá bom Tá bom Achei que eu não ia jogar nada ainda Beleza, tá valendo Galera, se inscreve no canal aí Dá um joinha no vídeo aí Logo eu vou trazer outro vídeo pra vocês aí Direto Trazer mais vídeos de Warface Beleza, valeu Falou, galera